Olá, aqui é o Victor Palandre da Agência Palandre, como que você está? Estamos no mês do trabalhador e você sabe que cada semana temos uma nova promoção e a promoção dessa semana é para e-books. Então é o que eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo, beleza? Bom, um livro digital, um e-book, ele pode ser tanto vendido ou dado gratuitamente. Quando você vende, obviamente você ganha dinheiro com ele, então tem a lucratividade ali inerente daquela ação. Só que quando você dá de graça, você também pode conseguir lucros de uma forma indireta, vamos dizer assim. Por quê? Você tem três vantagens de você estar lançando o seu e-book e o seu livro digital. Primeira vantagem, você pode coletar leads, contato de pessoas interessadas no que você oferece ou naquilo que você vende. Então, se você tem um produto com colchão, um e-book vai ser útil, porque lá você vai poder informar sobre a importância de ter o colchão certo, como escolher o colchão ideal, etc. Para no fim você apresentar a sua linha de colchões. Você vende um produto digital, você pode falar sobre um assunto que é relativo ao curso que você vende ou então a sua consultoria. Então, não importa qual seja o nicho, não importa qual seja o objetivo, e-books, eles funcionam muito bem para você coletar leads, coletar contatos e manter uma conversa com eles para vender o seu produto. Segundo ponto, o e-book também é bastante válido para você ganhar autoridade, porque a pessoa baixou o seu e-book, abaixou o seu livro, ela leu, ela percebeu que você entende do assunto, o seu conceito vai subir na cabeça dela. Você vai falar assim, poxa, eu não conhecia essa pessoa, mas eu agora sei que ela realmente merece a minha atenção, porque ela sabe do que está falando, ela entende do assunto de verdade, o que nos leva ao terceiro ponto que o e-book tem como vantagem, você passar informações, ajudar, comunicar-se e assim espalhar a sua voz para o mundo. Isso é importante, não apenas de um ponto de vista cultural ou ideológico, mas também para você mostrar qual é a visão da sua empresa, para você espalhar um pouco da filosofia do seu negócio, e assim alcançar resultados não a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. Então, e-books trazem muitas vantagens, tanto quando você dá gratuitamente, tanto quando você vende. E é por isso que ele está nessa promoção do mês do trabalhador, e você pode adquiri-lo clicando no botão abaixo aqui. Você vai poder escolher quantas páginas você quiser no seu e-book. Então, você pode pegar o e-book com 5 páginas, 10 páginas, 15, 20 páginas. A partir de 5 páginas, a gente já te dá a capa, então você já vai ter a capa para estar colocando no seu site, enviando para a sua lista, ou então colocando no seu Facebook. Além disso, ele já vai enviando o diagramadinho, bonitinho, revisado. É você pegar o PDF e já distribuir. É muito fácil, muito rápido, e é um trabalho profissional mesmo, com publicitários, profissionais de marketing, designer, que já estão acostumados com isso, fazendo o trampo para você. Ok? Então, aproveite, clique no botão abaixo, escolha o número de páginas que você quer, e adquira aí quantos e-books você desejar. Aproveite, porque são poucos dias, e esse valor promocional não vai ficar disponível por muito tempo. Então, assim, você pode garantir e-books para os meses seguintes, pode deixar com crédito, deixar na manga, para quando você tiver a necessidade de utilizá-los. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, chame a gente no WhatsApp, ligue para a gente no telefone, chame a gente no Skype também, no e-mail, enfim, estamos à disposição de você. Um grande abraço e o vejo em breve. Tchau, tchau.